Música Chegamos ao último bloco do Band Entrevista desta noite que recebe Dani Rainha, executiva de recursos humanos, membro do conselho do grupo Macro. Em um mundo tomado pela pandemia, os mais otimistas agora já enxergam a pós-crise. E como deve atuar o setor de recursos humanos nas empresas de todos os tamanhos, né Sol? Exatamente, Nicolini. Dani, aquela perguntinha, estamos falando dos colaboradores. E em relação aos líderes, o comportamento dos líderes? Sol, eu costumo dizer que a liderança é tudo. Eu falo que eu vou escrever um livro ainda sobre isso, falando do impacto da liderança no resultado das organizações. Eu acho que tem um monte de livro aí, mas eu acho que eu posso trazer alguns cases bem interessantes. Liderança é tudo, Sol. Liderança é o que vai efetivamente levar as organizações aonde elas precisam estar. Uma organização com uma liderança forte, com uma liderança potente, uma liderança que estimule a colaboração, o trabalho em equipe, o foco no resultado, porque as empresas precisam de resultado e de performance, ela é fundamental. Hoje, o líder, ele precisa ser empático, ele precisa ouvir e ele precisa estar muito consciente do comportamento dele na vida das pessoas que trabalham diretamente com ele. Eu costumo dizer que mais do que você fala, como você atua, faz toda a diferença numa organização. Você já viu o seu filho? Você fala pra ele assim, ó, não pode mentir, mas aí liga alguém pra sua casa e você manda ele dizer assim, ó, diz que a mamãe não está. Seu filho vai aprender o quê? A mentir, claro. Ele vai aprender a mentir, embora você diga pra ele que mentir é feio, porque as tuas atitudes falam mais alto do que as tuas palavras. Esse é o cor da liderança. O cor da liderança é a atitude, uma atitude consistente, onde você pensa, sente e age de uma forma conectada. Ok. Muito bacana. Vamos pro Rio de Janeiro? Temos mais uma pergunta da Agatha Meirelles. Vamos lá, Agatha. A crise da Covid-19 mostrou pra gente que é possível e necessário fazer um recrutamento, por exemplo, 100% digital. Isso deve continuar depois da pandemia? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que é um dado de realidade hoje. O trabalho digital está aí. Como eu falei, eu particularmente acredito que o olho no olho, a questão da cultura, né? A conexão com os colaboradores, ela é fundamental. Mas eu acho que é totalmente possível os processos de recrutamento e seleção seguirem online, ou você trabalhar de forma remota. Dependendo das áreas, isso faz todo sentido. Eu acho que esse é um caminho sem volta, Cláudio. Questão de trabalho remoto, online, as tecnologias. Isso não vai voltar em vários setores, principalmente de escritórios. As empresas também trazem uma economia de escala com isso, né? Conseguindo espaços menores e muitas pessoas trabalhando da própria casa, né? O elemento cultural das organizações, ele não é menos importante do que a estratégia. Eu costumo dizer que a cultura pode comer a estratégia no café da manhã. Então, você cuidar dos rituais de gestão, você cuidar da forma como o teu colaborador está conectado com essa organização, por isso que eu reforço que o papel da liderança é tão importante, ele é de extrema relevância para você manter uma cultura vencedora. E isso é fundamental. Mas o trabalho remoto, sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta. E dentro do trabalho remoto, mudou também o perfil do colaborador, ou seja, que tem aquele colaborador que gosta de dar o chamado miguezinho no horário, não é verdade? Ele tem que apresentar o resultado, independente do horário que ele fizer, né, Dani? Mas por isso que essa é uma virada de chave importante, né? Em vez da gente ficar gerenciando tarefa, a gente precisa gerenciar performance. Você precisa me entregar um determinado projeto. Você vai fazer isso de madrugada ou de manhã? A escolha é tua, eu quero o projeto pronto. Então, eu acho que essa é uma forma diferente de fazer gestão. É claro que existem níveis diferentes dentro da organização. Tem colaboradores, dependendo da função que ele está, ele precisa de uma supervisão mais direta e outros precisam de uma supervisão menos ostensiva. Mas eu acho que isso está muito baseado, Sol, mais uma vez, no pilar da confiança, na conexão que você tem com a organização, se você acredita nos valores dessa organização, se você confia na liderança que está nessa empresa. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Ok. Bom, nós agradecemos, Dani, a sua presença e orientações aqui no Bando de Entrevista. Até o nosso próximo encontro. Está ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Valeu. Obrigado. Até a próxima. A gente agradece também a participação da Agatha Meirelles, direto do Rio de Janeiro. Obrigado, Agatha. Uma excelente noite para todos. Foi um prazer estar com vocês e até uma próxima. Obrigada, Linda. Na próxima semana, o Bando de Entrevista volta sempre com convidados especiais e a participação de jornalistas do grupo Bandeirantes de todo o país. Lembrando que você pode acompanhar a reprise do programa na madrugada da segunda-feira, sempre após o programa Show Business. Uma boa noite a cada um de vocês. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho